Olá pessoal, bem-vindo ao meu canal do YouTube. Mais um tutorial vídeo para vocês e mais uma especificação de uma Moneyboard. Quero apresentar para vocês essa placa-mãe da GA M61PME-S2, tá bom? 2.x, tá? Uma placa-mãe que é um soquete AM2, tá? Que aceita processadores AMD Atlon 64FX, o Atlon 64X2, Dual Core e o Atlon 64 e também o Sempron, tá bom pessoal? Bom pessoal, o chipset da placa-mãe é uma NVIDIA, tá? O chipset da placa-mãe é uma NVIDIA GeForce, tá? 6100 N-Force 430 chipset Super IO IT-IT8716 chip Integrate PeriParis Realtec RTL8201 PHW Realtec ALC662 AudioCodec Com memória de duas entradas de memória, tá bom? DDR2, tá? Que suporta no máximo até 4GB de memória, tá bom? Suporta Dual Xenium DDR2 800, 637, 533 e 400 MHz Suporta 1.8V que é DDR2, tá bom pessoal? Bom, em relação a isso daí, aos outros periféricos da placa-mãe com slot de expansão Possui uma entrada PCI Express X16 Uma entrada PCI Express X1 e duas entradas PCI, tá bom? Conectores internos Tem os 24 pinos ATX do Power Connector Mais os 4 pinos ATX de 12V Um flop, uma entrada IDE Bom, possui também 2 SATA, tá? CPU Fan System Fan Front Panel Um Front Audio CD1 Power LED Duas entradas USB de 2.0 e 1.1 Com 4 portas adicionais de 2.0 e 1.1, tá bom? SPDF Volt Um chassis Introsion E HDA Sur Connector, tá bom? Esses são os conectores internos da placa-mãe Conectores do painel traseiro Lado de trás, tá? PS2, teclado, mouse Uma porta paralela Uma porta com Uma entrada VGA Quatro entradas USB de 2.0 e 1.1 E também um RJ45 E três entradas de áudio jacks Que é o Line 1, Line 8 e a entrada para microfone Monitoramento É o monitoramento, né? HW Que é o System Voltage Detection CPU System Temperature Detection CPU System Fan Speed Detection CPU System Temperature E CPU System Fan Fireing Iron E suporte CPU Smart Fan Full System Tá bom? Bom pessoal, a BIOS, pessoal, dessa placa É 4Mbit Flash ROM Use or License Guard BIOS PNP 1.0A BMI 2.0 SM BIOS 2.3 ACPI 1.0B Tá bom? O formato é ATX 24.4 cm A 22.5 cm Em outras características dessa Moneyboard, tá? Suporta Suporta Arroba BIOS Suportes Download Center Suportes K Flash Suportes UeS Tuning Suportes Express Stunem Suportes Express Recovery 2 E Suportes Express BIOS Escure Tá bom? Bom pessoal Energia ATX Power Conector Conector Anti-ATX 12V Tá bom? Placa-mãe AM2 GA M61 PME S2 Tá bom? Espero que tenham gostado desse vídeo Se inscreva no canal Compartilha E até a próxima